Vamos revisar, então, os principais distúrbios metabólicos na faixa etária não natal. Então, o principal distúrbio metabólico é a hipoglicemia, o principal distúrbio metabólico na faixa etária não natal. Quais são os grupos de risco para ter essa glicose mais baixa? Então, o prematuro não tem uma reserva adequada de glicogênio hepático, os bebês que nasceram pequenos para a idade gestacional ou grandes para a idade gestacional e os filhos de mãe diabética, eles têm uma chance de ter hiperinsulinismo, aquela hiperglicemia materna, passou para o bebê via placentária e esse bebê vai produzir mais insulina. Quando ele nasce, ele para de receber essa glicemia materna, clampeia o cordão, não tem mais placenta, mas ele ainda tem hiperinsulinismo. Ao nascer, todos os bebês vão passar por um ajuste metabólico para garantir uma normoglicemia. O que é esse ajuste metabólico? Então, a gente vai aumentar a produção de glucagon e de adrenalina, garantindo a ocorrência de fontes alternativas de glicose. Vai acontecer a glicogenólise e a gliconeogênese. Além disso, deve diminuir a produção de insulina. Como que a gente conduz hipoglicemia neonatal? Então, se essa hipoglicemia for sintomática, tiver tremor, tiver irritabilidade ou letargia, baixa aceitação de dieta, a gente vai corrigir essa hipoglicemia via endovenosa. A gente faz o bolo de glicose e coloca um soro, coloca uma velocidade contínua de infusão de glicose. Agora, se essa hipoglicemia for assintomática, eu posso corrigir enteral. Prioridade é com amamentação, não tenho leite materno, não consigo, essa mãe não consegue amamentar, a gente vai para a fórmula. Se não corrigir via enteral, aí a gente vai para a correção endovenosa. Hipocalcemia neonatal. Normalmente, a assintomática também é um distúrbio metabólico frequente na faixa etária neonatal, principalmente nos prematuros. Se esse bebê tiver sintomas, ele vai ter aumento de excitabilidade neuromuscular, né? Tetania, espasmo. Grupos de risco. Prematuros, aqueles bebês restritos, que tiveram restrição de crescimento intrauterino, e os filhos de mãe diabética. Filhos de mãe diabética. Quais são as alterações mais frequentes? Então, macrosomia, um bebê com mais de 4 quilos. Hipoglicemia, a gente já falou, pelo hiperinsulinismo. Hipocalcemia, a gente já falou. Eles têm uma chance maior de ter policitemia, né? Um aumento do hematócrito, isso também pode levar a uma icterícia. Síndrome do desconforto respiratório, porque o excesso de insulina pode diminuir a produção de surfactante. Hipertrofia septal cardíaca e malformações congênitas, das malformações cardíacas e de sistema nervoso central. Então, é isso. Finalizamos mais um Coffee Express.